A criação aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Nesse tempo de medo, angústia e ansiedade, fomos chamados para levar paz, alegria e graça e mesmo diante das dificuldades podemos sim levar o Evangelho de Jesus. Selecionamos algumas estratégias de evangelismo para que ainda nesse tempo de crise, possamos levar Jesus aos que estão à nossa volta. Arrecadação do amor Uma linda estratégia é preparar uma caixa e deixar na porta da igreja para que irmãos contribuam com alimentos e para aqueles que não têm, retirem o que precisam. Serenata Já pensou em reunir um grupo de sua igreja e levar amor através de canções na porta dos seus vizinhos? Santo Espírito Venha me ver Caixa de oração Que tal preparar uma caixinha de pedidos de oração e deixar na porta da sua casa ou na igreja e orar por pessoas que talvez você nem conheça? Oração da janela Já pensou em orar por vizinhos aí da janela do seu prédio mesmo? Tire um dia e ore por pessoas aí da sua janela Grupos digitais Crie grupos para compartilhar sobre o amor de Deus usando plataformas digitais disponíveis para você Minuto com Deus Uma super ideia é gravar vídeos curtos com uma palavra de ânimo e espalhar para seus grupos e redes sociais Varal solidário Que tal esticar um varal na porta da sua casa ou da igreja para que os necessitados venham buscar o que precisam? Nas roupas, deixe uma mensagem sobre o amor de Deus Máscaras no sinal Já pensou em ir para os semáforos e quando o sinal fechar abrir uma faixa Cuide-se, Jesus te ama E nesse momento, entregar máscaras e álcool em gel nos carros Mensagens de amor Uma maneira linda de espalhar o amor é sair por aí espalhando mensagens de Jesus nas árvores, postes e carros Café com Jesus Prepare um delicioso bolo e escreva uma carta do amor de Deus e leve para aquelas pessoas que por algum motivo não podem ir até a igreja Essas são algumas maneiras de fazer o nome de Jesus conhecido A igreja de Cristo não para Vamos continuar levando amor, paz e alegria a todos Para a execução de alguma das estratégias se atente para as recomendações do Ministério da Saúde Música Música